Música Pessoal, muito bom dia! Nós ainda estamos aqui no Brás para a gravação dessa semana Nós encontramos um fornecedor aí de moda íntima para quem estava pedindo aí no canal Ele fica aqui dentro da nova feira da madrugada Ele trabalha com uma variedade imensa de produtos aí de moda íntima Olha só, conjuntos aí de boa qualidade Trabalha com todos os tamanhos, PM, GGG, tamanho plus Dá uma olhada só pessoal, olha só a estrutura dessa peça de tamanho plus Olha o bojo, olha a alça, a sustentação Trabalha com tamanhos variados aí como eu falei, cores também A partir, eles tem conjuntos a partir de 25, de 35 Aqui na loja não tem um mínimo Pode comprar aí qualquer quantidade de peça que o valor aí não muda Tá tanto atacado quanto varejo, os valores são os mesmos A gente vai mostrar mais ou menos aí o paredão que eles tem aí de conjuntos Também tem sutiã avulso Calcinha avulsa também Esses tops, olha aí Eles tem todos os tamanhos desses tops também, tá? A partir de 20, é isso? 20, eu ainda tenho que custar esse também, tá? 20 reais esses tops, geralmente sem costura Pessoal, que o pessoal procura muito Eles tem todos os tamanhos também Inclusive no plus, esse mesmo top Olha só, eles também trabalham com alguns modelos de moda fitness Esses de moda fitness a partir de quanto? Esses aí estão 30 A partir de 30 reais Vou mostrar um pouquinho mais do que tem aqui fora Todos os modelos estruturados Olha só que bacana Trabalham aí com meia, pacote de meia fechado Trabalha com juvenil Olha só que graça, modelinho juvenil Juvenil a partir de quantos conjuntinhos? Os conjuntinhos juvenil a partir de 15 reais Sutiã assim avulso? 10 A partir de 10 reais Olha só que bacana as meias Os pacotes de meia assim a partir de quanto? A partir de 20 com 12 pares A partir de 20 reais, pessoal Com 12 pares Trabalha com masculino, feminino Infantil Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho aí das calcinhas avulso Pessoal, esses modelinhos aí de calcinha avulso Ela trabalha com todos os tamanhos PM, G e GG Esses modelos estão a 3 por 20 Tem uma variedade aí de modelos De cores, de tamanhos Tem alguns modelinhos a 5 reais também Que a gente vai mostrar Esses modelinhos a partir de 5 reais Lembrando que esses que eu tô mostrando São tamanhos convencionais Não é tamanho plus Tamanho plus fica no outro local Que ela já vai mostrar E vai falar pra gente os valores também Esse aqui é um plus, tá bem bom Esse já é 10 reais Esse é um modelinho plus Está a partir de 10 reais Lembrando que eu tô mostrando pra vocês as calcinhas A parte de calcinha avulsa Agora a gente vai mostrar a cueca Pessoal, esses modelos aqui são de cueca box Ela trabalha com todos os tamanhos PM, G e GG Esses modelos aqui tá 3 por 20 E a partir de 10 peças dá pra fazer 5 reais Trabalha com infinidade aí De cores e marcas Tem elas lisa, estampada Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês E as cuecas convencionais, tá? A partir de quanto? Pacote com 3, 15 reais Pacote com 3, as cuecas convencionais de algodão Pessoal tá 15 reais Também tem o tamanho plus Masculina E essas cintas assim, a partir de quanto? 20 reais 20 reais Tem cinta de corpo inteiro também, não tem? Tem, só tem uma parte de cima Essa aqui Que é uma camisetinha, né? Ah tá Ela tem cinta assim, ó E tá a partir de quanto as cintas assim? Essa daqui dá pra fazer 50 50 Esses modelos, pessoal Esses aqui, as cintas plus? Não Esse é o tamanho normal Tamanho normal Ah tá Um top praticamente sem costura também, né? Pessoal, esse modelinho aí Dessas cuecas samba canção Ela tem alguns modelos que vai até o GG Tá? A partir de 15 reais Então assim, eles trabalham com uma grande variedade Tudo que vocês imaginem aí de moda íntima Eles têm Eles trabalham com três lojas aqui no Brás Aqui o horário de atendimento, amiga, é das quatro? Das quatro da manhã às três e meia da tarde Pessoal, aqui o horário de atendimento deles é dessa loja aqui É das quatro da manhã às três e meia da tarde Nós estamos gravando aqui dentro da loja da nova feira da madrugada Lembrando que eles trabalham com tamanhos Feminino, adulto, masculino, infantil Enfim, é variado Trabalha com conjunto Trabalha com sutiã e peças avulsa Cuequinha infantil, boxer Eles têm uma variedade, uma infinidade muito grande aí de modelos Dá uma olhada nesses modelos luxuosos aí Sutiã avulso Olha que lindo Então assim, eles trabalham com uma grande variedade aí de produtos Tá? Então assim, eu iria ficar aqui o dia inteiro mostrando É... Entregam no ônibus a partir de 300 reais, é isso? Entregam no ônibus a partir de 300 reais em peças variadas E esses espartilhos aqui a partir de quantos? Cinquenta Pessoal, esses espartilhos aí a partir de 50 reais no espartilho completo Uma infinidade de modelos aí e cores Os espartilhos vão até que tamanho, amor? É, até o GG Os espartilhos vão aí do PMG ao GG Eles têm essas bermudinhas aí, Mauricinho também Uma é 22 por 30 E os tamanhos delas? Agora só tem M e G A gente já vai deixar pra vocês aí o contatinho Com o endereço aí das três lojas que eles têm aqui no Brás Já entra em contato no WhatsApp pra que eles enviem o catálogo com todos os preços Tudo certinho Lembrando que a assessoria de compras faz aqui na nova feira da madrugada Pra envio no ônibus é necessário a partir de 300 reais E aqui na loja não tem um mínimo Pessoal, nós estamos aqui dentro da nova feira da madrugada E nós encontramos um fornecedor dessas malas Olha que maravilhosa essas malas de viagem Ele infelizmente não trabalha com entrega via ônibus, pessoal É só através da assessoria mesmo Esse trio de malas sai por 500 reais, pessoal, ó Vem a mala grande A média E a pequena Pra sair por 500 reais cada trio tem que ser no mínimo 3 trios Então tem que ter no mínimo 3 kits pra sair a 500 reais cada kit, pessoal Ele tem uma variedade muito grande aí de cores, olha que bacana Trabalha com outros modelos também Eu achei essa malinha de mão a partir de 90 reais Uma infinidade aí de modelos e cores Ele trabalha Eu fiquei apaixonada, deslumbrada por essas daqui Olha que lindo Pessoal, esse kit de mala nos shoppings convencionais Custa cerca de 2 mil reais um kit desse E aqui, na nova feira da madrugada 500 reais o trio Já vou deixar pra vocês o contatinho dele Infelizmente é só por assessoria ou pessoalmente Ele não trabalha com entrega no ônibus, tá? Aqui tá o endereço, tá o contato Pra que vocês dêem uma olhada nos modelos Maravilhosas malas, pessoal Até eu já fiquei com vontade de viajar Ele tem alguns modelinhos aí que são Duas malas que ficam por 240 Aí já é um outro modelinho mais simples Não é como esses Uma mala somente A mala média A grande, desculpa Ele tem a partir de 150 reais E aí um modelinho aí que ele leva a mala maior Com a malinha de mão 240, pessoal Pessoal, muito bom dia Nós ainda estamos aqui na gravação de hoje Aqui pro canal E a gente encontrou um fornecedor Dessas bolsas Olha que maravilhosas os modelos Fornecedor dessa marca Swellen Cool, é isso que pronuncia? Cool Pessoal, eles tem modelos aí A partir de 28 reais no atacado Olha que bacana, que lindos modelos O atacado deles é a partir de 12 peças As peças podem ser aí variadas Eles trabalham com uma grande infinidade aí Uma gama grande de modelos E cores também E eles trabalham com a variedade aí de modelos aí também De necessaire Bolsinha de lado Carteirinha de mão Olha que graça, pessoal Modelos a partir de 28 no atacado 45, é isso? Não dá pra ver, né? O horário de atendimento deles todos os dias Das 7 da manhã às 4 e 48 da tarde Mandam através do ônibus Mandam através de transportadora Lembrando que o mínimo são 12 peças aí Podem ser variadas Aqui na loja também O mínimo pra atacado Pra sair nos valores de atacado São 12 peças E eles mandam também via correio Olha que lindo esses modelos A gente vai deixar o contato Com o endereço, com o Instagram, com o WhatsApp Pra que você já dê uma olhada Esses modelos de bolsa Foi bastante requisitado Muita gente pediu pra gente mostrar no canal Já tem coleção na hora Já tem coleção na hora Pessoal, no Instagram Ela falou que já chegou Coleção nova É só entrar lá no Instagram E dar uma olhadinha Na nova coleção que já chegou É... Já tem as fotos atualizadas lá, né? E em breve vai estar já disponível Aqui na loja física Olha que lindo esses modelinhos aqui Olha esse Que graça, pessoal A gente já vai deixar aí o contato Lembrando que a assessoria também faz aqui na rua João Jacinto Só dá uma olhadinha aí Nas fotos aí no Instagram Qualquer coisa é só entrar em contato aí Através do WhatsApp Lembrando que a coleção nova já tá aí Disponível lá no Instagram Pessoal, hoje a gente tá gravando aí muito de forma aleatória Aqui no Brás Nós tivemos um pouquinho aí de atraso Por conta do trabalho de assessoria Teve um pouquinho a mais de cliente Pra gente conseguir dar conta e atender hoje E acabou atrasando um pouco aí as gravações Mas a gente conseguiu fazer alguns vídeos bacanas aí Dentro de shoppings, na feira De algumas ruas diferentes Algumas ruas que a gente ainda não tinha ido gravar Como eu falei, a gente tava em busca de peças diferentes Peças que a gente não trouxe ainda no canal Ou as peças mais pedidas, mais procuradas, mais buscadas Alguma sugestão de fornecedores que pediram pra gente de moda íntima De mala, de viagem Coisas bem diferenciadas A gente foi atrás hoje Então, como eu falei, foram gravações mais aleatórias Eu encontrei uma seguidora na rua A gente tirou foto, foi muito bacana É muito legal saber que as pessoas acompanham o meu trabalho E já me reconhecem na rua Ela disse que era seguidora do canal E também lá do Instagram E agora a gente vai fazer algumas gravações Lá na 25, no Bolsão de Compras Na Galeria Rubi E também a gente hoje fez gravações Na Melina Biju Pra mostrar pra vocês aí Que a loja existe Tudo certinho Pra vocês verem que na verdade Existe o estoque da loja online Pra poder não restar nenhuma dúvida aí Pra vocês, pra vocês não acharem Que não é nenhum tipo de golpe Tá bom? Beijo E a gente tá encerrando aí Os vídeos aí dessa semana Que Jesus abençoe as suas vendas Dezembrão aí tá chegando Pra você que quer aí Contratar o trabalho de assessoria Precisa se antecipar, pessoal Porque em dezembro A agenda de assessoria fica uma loucura Porque todo mundo quer abastecer a loja Pras festas de fim de ano Presente, roupas de Natal, roupas de Ano Novo Então, já quem precisar do trabalho aí Da nossa assessoria Já entra em contato com a gente Com um pouco de antecedência Porque a agenda já tá ficando Um pouquinho complicada Aí a agenda de dezembro Pra quem não sabe O Brás, ele funciona Todos os domingos do mês de dezembro Pra quem não sabe Dessa informação E é um dia bacana É um dia muito gostoso De vir no Brás Porque muita gente Não sabe que o Brás abre No domingo No mês de dezembro Eles abrem todos os domingos Do mês de dezembro E é um dia muito tranquilo Pra vir pra fazer compras Pessoal Como eu falei Pouca gente sabe Dessa informação Geralmente nos demais dias É um caos Você não encontra lugar Pra pôr o pé no chão Pra poder pisar Né? É o caos Apesar que a gente Eu amo o caos do Brás Gente Mas pra quem não gosta De muvuca De muita gente Também é uma época Muito perigosa É uma época Que tem que andar Muito atenta Nada de andar Muito luxuosa Muito arrumada Nada de andar Com bolsa grande Com mochila Com coisa à mostra Tem que vir aí Com roupa mais simples Mais à vontade De maneira aí Mais simples possível Não com cara de rica Tá? Bolsa pequena Ou se possível Não tragam nem bolsa Traz o dinheiro aí Nalguma pochetinha Ou coloca aí No sutiã Enfim Há várias maneiras A gente trazer O dinheirinho da gente Ou o cartão Ou um documento Ou alguma coisa do tipo Mas evitem andar Com bolsa Evitem andar Com coisas de valor Porque dezembro Pessoal O bicho Pega no Brás Tá certo? Beijo Nós vamos tentar Fazer cobertura Todas as segundas-feiras Aí no Brás No mês de dezembro E vamos tentar Trazer tudo Que é de novidade Aí Pra moda E pra presente E pra roupa Aí Pras festas De final de ano Beijo Espero que Jesus Abençoe a nossa semana E Até a próxima Até o próximo dia De gravação Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti